E a Transvale Transportes de Pedras, Areia, Brita e Pó de Pedras, trazendo aqui dentro do plantão policial a participação do delegado regional, doutor Tiago Alves Henriques, uma operação da Polícia Civil e lograda de êxito, com volume de documentação encontrada em uma residência aqui em Patim. Doutor Tiago Alves Henriques, delegado regional, quem irá nos passar detalhes desta operação? Boa tarde, Jota Passos. A Polícia Civil tem se empenhado há algum tempo, principalmente nesse ano de pandemia, a combater os crimes de estelionato que tem acontecido aqui na cidade de Patinga. Tem aumentado o número de crimes desse porte, em razão do uso de internet, principalmente. E a Polícia Civil hoje desencadeou uma operação, junto com a sua equipe de inteligência e a equipe da Delegacia de Furtos e Roubos aqui de Patinga, de Crimes Contra o Patrimônio, e fez uma prisão em flagrante de um indivíduo chamado Odin Aldrin Toshis Silva. E esse indivíduo estava com vários documentos falsos dentro da residência dele. E na data de hoje, ele tentou fazer um financiamento em nome de uma vítima que mora na cidade de Janaúba, um financiamento no valor de R$ 50 mil, usando documentação falsa dessa vítima. E ao tentar fazer esse financiamento, a equipe da Polícia Civil, da Delegacia de Crimes Contra o Patrimônio, já estava fazendo já o levantamento da vida desse indivíduo, já estava fazendo ali uma campana, um levantamento da vida dele e conseguiu fazer a prisão em flagrante desse indivíduo. E dentro da casa dele foram encontrados diversos documentos falsos, documentos de várias vítimas, vários contratos também de financiamento que esse indivíduo também já fez em nome de outras pessoas, ou seja, várias outras vítimas também serão chamadas aqui na Delegacia para prestar declaração e também, com certeza, foram prejudicadas em razão da atuação desse indivíduo. Então a Polícia Civil, de um tempo para cá, tem sempre se empenhado nesses crimes de estelionato, em combater esse tipo de crime, porque é um crime que tem causado muito prejuízo a várias pessoas e esse indivíduo que está sendo preso é um dos principais articuladores aqui da cidade de Patinga nesse tipo de crime de estelionato, tanto que a gente verifica a quantidade de documentos falsos e quantidade de vítimas que serão levantadas em decorrência dessa prisão em flagrante. Doutor Tiago, eu observo que o número de pessoas participantes desta, diria uma quadrilha, e a diferença de idade de um para o outro, né? Verdade, esse cidadão aqui que está preso em flagrante é um cidadão que já tem 51 anos de idade, um outro indivíduo também está preso aqui, suspeito de envolvimento, de coautoria com esse cidadão, também já é um indivíduo idoso. Então, o crime de estelionato é um crime que esses indivíduos aí, eles utilizam uma expertise que eles têm em aplicar golpes, né? Em enganar as pessoas, em prejudicar a vida das pessoas. E, infelizmente, não tem, assim, como a gente rotular alguém, uma ou outra pessoa, assim, pela característica física de ser um estelionatário. Qualquer um, esse, por exemplo, esses indivíduos aí que são idosos, estão cometendo esse tipo de crime. Então, cabe à polícia civil fazer uma investigação, fazer um serviço de inteligência, para chegar até esses criminosos, que é um serviço de investigação difícil de ser realizado, que depende de muita, é, muita envolvimento por parte dos policiais civis, que ficam dias aí, horas, né, inclusive de noite aí, de madrugada, apurando esse tipo de crime, e também dos serviços de inteligência que a gente possui para poder chegar a um indivíduo igual a esse, criminoso, é, importante por ter cometido vários crimes aqui na cidade, e essa vítima, inclusive, que esse indivíduo tentou fazer um financiamento hoje no valor de 50 mil reais, é uma vítima que reside em uma outra cidade, chamada Janaúba, aqui em Minas Gerais também, ou seja, ele aqui de Patinga, fazendo financiamento em nome de uma pessoa que mora lá em Janaúba. E eles cometem esse tipo de crime assim mesmo, né, os estelionatários, eles aqui na cidade de Patinga, eles vão aplicando golpes em pessoas até de outros estados. Então, é por isso que é difícil fazer esse tipo de investigação, né, porque a vítima, ela fez um boletim de ocorrência, essa vítima aqui do crime que mora em Janaúba, ela fez um boletim de ocorrência no dia 22 de dezembro, lá em Janaúba, e a gente tomou conhecimento aqui em Patinga desse boletim de ocorrência, e realizamos essa operação para prendê-lo hoje, em flagrante. Então, assim, envolve várias delegacias, envolve muitas vezes até outros estados para investigar esse crime de estelionato, que é um crime complexo, mas graças à equipe aqui da Delegacia de Crimes Contra o Patrimônio da Delegacia Regional de Patinga, nós conseguimos fazer essa prisão e tirar de circulação esse indivíduo aí, bastante perigoso, não no sentido de cometer algum crime com violência, mas de aplicar golpes e prejudicar a vida de muitas pessoas aí. Um dos suspeitos aqui presentes, eu observava, ele dizia ter mais de 80 anos, já sou um senhor idoso e tem 80 anos, eu percebi que o senhor ficou assim, meio que com pena, mas a lei tem que ser aplicada, imediatamente o senhor disse, mas fazer o que? A lei existe para os novos e para os velhos. Não, é, na verdade, em decorrência da idade dele, a gente entende que ele tem que ter um local melhor para ele ficar sentado, né, para ele ficar ali custodiado, mas a gente vai fazer aqui o que tem que ser feito. Se ele cometer um crime, se ele foi autor de crime, não cabe a nós, policiais aqui, fazer julgamento dele, mas diante das provas que a gente levantou, que foram apreendidas aqui e diante de um estado de flagrância dele, nós iremos fazer uma prisão em flagrante tranquilamente, né, recolheremos ele ao presídio, o Seresp de Patinga, caso aqui realmente tenha sido essas provas aí todas, indiquem que ele foi autor do crime. Sem tropeço seu nome e endereço, repórter J. Passos.